Meu nome é Waston Luiz, eu sou pastor, um dos pastores da Igreja Apostolio Quebron, aqui em Brasil, Vila Velha, Espírito Santo. E o trabalho que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, de coronavírus, Deus trouxe uma direção para os nossos líderes de orarmos, de clamarmos nos hospitais. E nós queremos encorajar você, o povo americano, que é o berço do Evangelho. Eu fui muito impactado por grandes avivalistas dos Estados Unidos. Um país livre, um país que ama o Evangelho. E não pode perder essa essência. Então eu quero encorajá-los a clamar, a irem para frente dos hospitais, a irem para frente dos postos de saúde, dos ambulatórios, e clamar por vida, porque Deus é o dono da vida. Então, América do Norte e Estados Unidos, ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Não é hora de baixar a guarda, é hora de se levantar como um exército de Deus. Nos momentos mais difíceis, o povo de Deus clamava. Então é hora de clamar, de dobrar os joelhos, de se levantar em oração, porque a Covid não é maior do que Deus. A Bíblia diz, em 2 Cronicas 7,14, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, Estados Unidos, não é hora de baixar a guarda, não é hora de desistir. Saem às ruas, porque os Estados Unidos, ainda brota a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus neste país. Eu creio, eu fui avivado e impactado por líderes deste país. Não é hora de desistir. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe os Estados Unidos. Em nome de Jesus. Amém.